Hoje vamos falar sobre o livro Sem Gentileza, da escritura sul-africana Fout Nixinguila. Não sei se é assim que fala, tá? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto e esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Bom, eu vim conversar com vocês hoje sobre a minha leitura para o Clube Plexi do mês de novembro, que foi o livro Sem Gentileza, da escritora Fout Nixinguila. Eu acho que a pronúncia do nome dela não é assim, talvez eu aprenda hoje. O clube vai ser hoje à noite, com a apresentação da autora, então estou muito curioso para ouvir ela falar e para conversar com as outras pessoas que leram o livro. Mas resolvi gravar o vídeo antes de ir para o clube para deixar registrada essa minha primeira impressão, essa minha primeira impressão ainda sem as influências das leituras das outras pessoas, tá? É um livro que começa com muita desgraça, com a vida das personagens muito cheia de problemas e de acontecimentos trágicos, um atrás do outro. Acaba, principalmente no começo do livro, acaba ficando em excesso essa sequência de tragédia, sabe? Sempre piorando, sempre piorando. O livro, ele se passa em cima, principalmente da Zola e da sua filha Mivelo, né? Que são... e da história de vida delas. A gente vai acompanhar... O livro, ele começa numa parte mais para frente da história. A gente vê a relação da mãe e da filha da Zola com a Mivelo. Aí depois o livro volta no tempo e a gente vai ver a infância dessa mãe da Zola e o que ela passa na vida. A gente vai acompanhar a vida dela para o livro depois, no final, retomar a história da Mivelo, que é essa filha, e da vida dela aí para frente, né? Não vou falar muito os detalhes para não ficar dando spoiler do enredo para vocês. E é um livro, então, que a gente vai vendo esses acontecimentos todos, esses acontecimentos trágicos, e aí a gente vai entendendo toda a situação, tudo o que acontece, e isso vai se amenizando para o final do livro. As coisas vão se encaixando, vão se encaminhando para um final mais ameno, tá? É uma escrita simples dela, que não me agradou muito, assim, eu senti um pouco uma adjetivação excessiva no livro. Alguns probleminhas eu achei também no enredo, algumas falhas no enredo, algumas pontas soltas na história. O livro me fez fazer uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia, que é escrever na borda das páginas, fazer, grifar mesmo o livro, e fazendo alguns comentários, porque fiz uma análise crítica mesmo da escrita dela, porque realmente enxerguei alguns problemas na escrita da FUT, tá? Alguns conflitos dentro do enredo dele, e esse enredo também meio folhetinesco, né? Nada contra o folhetim, eu gosto de vários folhetinhos, gosto muito dos folhetinhos do Nelson Rodrigues, por exemplo, mas eu não sei se era a intenção dela fazer isso como se fosse um folhetim, tá? Isso eu vou ver, vamos conversar hoje com ela lá no clube. Então é uma história difícil de vida dessas mulheres africanas, é bom, a gente sempre aprende um pouco sobre os costumes, sobre a África do Sul, é um livro que vai tratar, vai tocar em temas como a proliferação da AIDS na África, como o abuso de mulheres, o estupro de mulheres. Então ele toca nesses temas importantes, ele tem uma história central que ela flui bem, você se envolve com as personagens, com o que elas estão passando, e você vai querendo saber o que vai acontecer, em um certo momento começa a ficar manjado, você começa a entender e já sacar qual é o caminho que aquilo vai acontecer, qual é o caminho que ela vai seguir na história. Parece meio de novela mesmo, sim, sabe? De novela com um final feliz. Mas é isso, fica aqui o registro da minha leitura, e se vocês já leram também, vamos conversar, vamos comentar um pouco sobre o livro, quero saber a opinião de vocês, e estou louco para ouvir a opinião do pessoal do clube hoje à noite. Então fiquem atentos que devem sair nos próximos dias outros vídeos sobre esse livro, do pessoal que leu o livro também, e aí dá para a gente comparar a impressão de cada um, não sei se só eu tive essas críticas ao livro, eu acho que não, eu acho que pelo que eu andei já sondando aí, tem as outras pessoas também, tem algumas críticas a fazer. Então tá bom, então é isso, um abraço para vocês, até a próxima leitura.